Olá, estudante do quinto ano, tudo bem? Está preparado para mais uma sequência de aulas de língua portuguesa? Eu imagino que sim. Para isso, você já está super habituado a sempre fazer a higienização das suas mãos e de seu material para começar a aula, certo? Então, com tudo preparado, lembra de mim? Eu sou a professora Alessandra e nós vamos começar uma nova sequência. Para isso, pegue lá o seu material, o seu caderno, para já registrar a data de hoje. A aula é a aula número 30 de língua portuguesa. Você precisa se lembrar agora do que nós já vimos em outras sequências de aula. Na última vez em que você teve aula comigo, nós estávamos falando da mitologia. Se lembra disso? Nós falávamos da mitologia do Brasil e também da mitologia grega. Nós vimos alguns elementos, outros, alguns seres dessa mitologia e especificamente da mitologia do Brasil, que nos foi apresentada. Você consegue se lembrar de alguns seres da nossa mitologia? Eu vou te ajudar a lembrar. Então, lembra que para isso eu trouxe também um almanac do sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá tinha o Visconde, que é esse que aparece ali, o Visconde de Sabugosa, um sabugo de milho. E a Emília, que estava ali. Nesse momento, eu até contei para você que a Emília vivia cheia de perguntas, está vendo? Ali ela pergunta, parece nos questionamentos que ela está fazendo, que ela queria saber sobre a lua, sobre um tornado, sobre trovões. E ela queria saber como explicar esses fenômenos. O Visconde de Sabugosa, que é muito inteligente, olha onde ele mora. Essa é a casa dele. Ele mora numa biblioteca, por isso ele está bem ligado às informações e a todo o conhecimento. Ele contou para Emília que, de acordo com os livros, ele conseguia ajudá-la a responder todos aqueles questionamentos. Lembra também que, para ser cientista, precisava ser curioso. É algo que o Visconde também ajuda a sanar essas curiosidades todas, por meio dos livros. Conhecimento científico. Mas ele também explicou para Emília que nem sempre era assim. Para muitos fenômenos que não tinham explicação, haviam as lendas e os mitos. E é daí que tem a mitologia também a brasileira. E é naquele almanac, que eu apresentei para vocês, que também o tio Barnabé, que está ali, junto com as crianças, apresentou para a gente alguns desses seres mitológicos. Esse que está ali, logo no comecinho, é o Saci Pererê. Para apresentar o Saci Pererê para vocês, eu trouxe algumas informações, eu trouxe esse texto, trouxe outros, dos quais você já deve estar se lembrando agora, né? Mas eu também vou trazer uma interpretação com um outro tipo de texto que nós vamos estudar a partir da aula de hoje. Aqui é uma interpretação musical, que nós vamos ver para contar a história do Saci por meio de música. É, é também um tipo de interpretação, a interpretação musical. A gente tem que fazer a interpretação da melodia, da letra, o jeito de mostrar é completamente diferente. Então, acompanha com a gente esse vídeo que eu vou apresentar para você e você vai conhecer um pouquinho mais do Saci Pererê na voz do Fábio Elias, que é cantor, compositor e guitarrista da banda Réles Pública, uma banda aqui de Curitiba. Acompanha lá comigo. E aí, pessoal, tudo bom? Alunos aí da professora Alessandra, beleza? Eu sou o Fábio Elias, vocalista, guitarrista e compositor da banda Réles Pública. E vou cantar uma música hoje de um compositor brasileiro, de um cantor maravilhoso, que eu sou muito fã, que vocês têm que conhecer. O nome é Jorge Bem, que agora é Jorge Bem-jor, né? Mas ele, como era Jorge Bem, fez essa música no começo dos anos 80 para esse personagem do folclore brasileiro, que é o Saci Pererê. Beleza? Vamos lá? Saci Pererê Saci Pererê Saci Pererê Pula, brinca e joga aqui, eu quero ver Saci Pererê Saci Pererê Saci Pererê Saci Pererê Saci Pererê Pula, brinca e joga que eu quero ver Saci, saci, pererê Pula, brinca e joga que eu quero ver Dona Cuca vai querer que você aposte O seu cachimbo e o seu chapéu mágico Contra uma torta de giló, melancia e alho Cuidado, saci, cuidado com a touca Cuidado, saci, cuidado com a touca Treine bem e não se compromete Pois essa aposta consiste em que você ande Pelo sítio de patinete Pelo sítio de patinete Pelo sítio de patinete Saci, 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 pererê 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 Muito bacana essa interpretação da música Feita pelo Fabio Elias, não é? É muito legal também valorizar uma banda daqui de Curitiba Muito legal essa banda Quem quiser conhecer mais, procura lá Que eles têm umas músicas autorais muito boas O Fabio Elias, além de fazer essa música pra gente De produzir esse vídeo só pra gente Lá da casa dele Ele também nos falou do compositor dessa letra Certo? Dessa música Do saci, pererê Que é o Jorge Benjor Ele até comentou que ele se chamava Jorge Ben No começo da carreira E depois ele acabou mudando o nome artístico dele pra Jorge Benjor Mas você já ouviu falar nesse cantor e compositor? Vamos ver um pouquinho Jorge Duílio Lima Menezes Mais conhecido como Jorge Benjor Nasceu em 22 de março de 1945 no Rio de Janeiro Muito pobre Jorge passou a infância na favela da Rua do Bispo No bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro Aos 13 anos, aprendeu a tocar pandeiro E dois anos depois Passou a integrar o coral da igreja ao local que frequentava Aos 16 anos, já fazia parte da Turma do Matoso Formada por um grupo de amigos que se encontravam na Rua Matoso No bairro da Tijuca Entre eles, Erasmo Carlos, Tim Maia e Roberto Carlos Aos 18 anos, Jorge aprendeu a tocar violão sozinho Jorge iniciou sua carreira artística em 1961 Interessante, né? Só que o Fabio Elias nos deixou esse recado Super importante pra gente conhecer A gente também pode ter um tempinho E dar uma olhadinha nas músicas dele Tá? Do Jorge Benjor Muito bacana Por enquanto, a gente vai focar nessa música Que foi nos apresentada hoje A do Saci Pererê Então, eu já pedi pra você se lembrar Do que nós já havíamos aprendido Da mitologia do Brasil Um desses seres fantásticos Que nós conhecemos Foi o Saci Pererê E sobre ele Nós já conhecemos um pouquinho Você se lembra deste infográfico Que nos trazia muitas informações Do Saci Pererê? Vou retomar com você Lembra que as informações Eram trazidas ali por meio de imagens As imagens estavam associadas Às palavras E compunham um significado bem interessante, né? Então, a gente tinha setinhas também Que indicavam cada partezinha daquele infográfico Nos ajudou bastante a compreender Nós já fizemos um estudo bem bacana Desse tipo de texto Nós já fizemos a interpretação dele também Agora, só estou trazendo pra você Se lembrar daquele conteúdo E associá-lo a este novo que estamos trazendo Então, lembrou de alguns elementos Lembrou sim, né? Tenho certeza A gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado A letra dessa música que a gente ouviu Olha lá Saci Pererê Ah, tem uma brincadeira com o nome Saci Bacana É difícil de cantar, né? Quase um trava-língua Mas, bom a gente saber Que as brincadeiras que se podem fazer na música Né? É importante manter-se o ritmo também, né? Tenho uma sonoridade Não é só a letra que importa Nesse tipo de texto É uma letra de música A letra de canção Ela precisa ser cantada Então, é um tipo de interpretação Que se faz também Essa é a interpretação musical Nós vamos falar mais disso Por enquanto, vamos olhar ali pra essa letra Com um pouquinho mais de calma Tá pedindo pra o Saci pular, brincar Né? São coisas que a gente já sabia que o Saci fazia Certo? Mas também tem outras informações Que podem ser novas Talvez você não soubesse a respeito do Saci Mas a letra da música traz pra gente Então, dá uma olhadinha Que a gente já vai ver O que tem de novo E o que a gente já conhecia Como você é um leitor bem atento Tenho certeza de que você já percebeu vários elementos aí Mas eu vou te ajudar a olhar mais atentamente Então, você percebeu A letra dessa canção apresentou características Que já conhecia Que você já conhecia a respeito do Saci Já, né? A gente até retomou algumas delas Vamos ver de perto quais eram Pula, brinca e joga Eu até coloquei ali que o Saci é peralta Mas lembra do pedacinho da música? Pula e brinca e joga Que eu quero ver Lembra que o Saci fazia várias peraltices Algumas delas estão aqui relacionadas Certo? A gente consegue associar essas ideias Tem mais dois elementos Que a gente viu lá no infográfico ainda E que apresentavam lá pra gente em detalhes A letra dessa música Também traz pra gente Cachimbo e chapéu mágico Do Saci Viram que os dois estavam ali Colocados na letra da música? Então, pra compor essa letra de música O compositor precisava conhecer um pouco Sobre esse personagem tão importante, né? Da história e da nossa mitologia Então, ele precisava conhecer o Saci Pra poder falar sobre ele Colocou aqui vários elementos Estão todos adequados, não estão? De acordo com o que a gente já conhecia Mas, tem novidade, né? Na letra da música Aparece mais algumas características Que a gente não explorou Quando a gente viu o infográfico Quais são essas novidades Que aparecem lá? Eu vou retomar com você A letra da música Pra gente olhar mais de pertinho Lembra daquela leitura Feita com lupa? Agora a gente vai olhar bem de pertinho Todos os detalhes do texto Pra entender um pouquinho mais sobre ele Vamos olhar atentamente Lembra dos elementos que a gente já viu aqui agora Cachimbo E o que que era o outro? Chapéu mágico Lembra que lá no infográfico Ainda dizia assim Que acredita-se em algumas das versões diferentes Contadas pra história do Saci Que os poderes dele estariam no chapéu mágico Por isso mágico Tá aqui na letra da música também Vamos pensar um pouquinho aqui Olha que interessante É a dona Cuca A gente vai falar sobre ela Vai querer que o Saci aposte com ela E agora apostar o cachimbo e o chapéu mágico Olha só Dois elementos característicos dele Será que ele iria apostar mesmo? Se fosse você Você apostaria contra o que? Olha lá o que traz pra gente Contra uma torta de giló, melancia e alho Esquisito, né? Essa mistureba toda Estranho, você não achou? Eu achei Eu acho que eu não apostaria De qualquer forma Ele está sendo desafiado De acordo com a letra dessa canção Com a letra dessa música Será que o Saci aceitaria essa aposta? Olha que tem até um alerta Cuidado, Saci Né? Porque se ele perder O que acontece? Está falando lá de Se ele A aposta consiste, então Que ele ande pelo sítio de Patinete Por que que é tão importante A gente estar atento a isso E saber um pouco mais sobre o Saci? Pense você Se você fosse andar pelo sítio de patinete É ruim? É um desafio? Ia ser difícil? Por que que pro Saci É um elemento tão complicador O fato de andar pelo sítio de patinete? Patinete Você se lembra? Está vendo como é importante A gente conseguir fazer a relação Entre as informações que a gente já tem As informações que a gente foi tendo Durante as nossas aulas E com as novas Que a gente está aprendendo Que a gente está adquirindo também O Saci tem uma perna só Como é que ele vai pegar Esse impulso para andar de patinete? Ia ser um pouquinho difícil Não ia não? Olha que importante a gente saber Para conseguir compreender o texto Compreender de uma maneira mais ampla Certo? A gente pode ouvir essa música Sem compreender muito sobre ela Se eu nem conhecesse o Saci Se eu nem soubesse todas essas características Que estão sendo trazidas aqui A música é gostosa de ouvir A gente pode até cantar junto Se divertir um pouco Mas se a gente consegue compreender a letra Fica ainda melhor Concorda comigo? Imagino que sim Olha que bacana Que sítio será que é esse? É um sítio qualquer? Ou você já sabe Em que sítio anda o Saci Pererê? Um sítio famoso? Já ouviu falar de algum sítio assim? E por último Eu quero também que você se lembre Dessa personagem que apareceu ali no começo Ela está desafiando o Saci A Dona Cuca Você já ouviu falar dela? Bom Eu vou apresentá-la pra você Pra isso Eu trouxe de novo Aquela mala Você lembra dela? E é de dentro dela Que eu vou tirar A Dona Cuca Pra você conhecer E aqui está Era assim que você imaginava a Dona Cuca? Pelas referências que você tinha visto Ela era assim? Mais ou menos? Então A Dona Cuca Também aparece Nesse mesmo sítio E a Dona Cuca Está ali desafiando o Saci Porque ela também era Uma personagem Da nossa mitologia Lembra que no finalzinho da aula Sobre os seres mitológicos Do Brasil Eu até mencionei a Cuca Nós não falamos muito sobre ela Mas eu lembrei Que tem até as musiquinhas dela, né? Já ouviu falar em Cuidado com a Cuca Que a Cuca te pega? Ou então Nana Neném Que a Cuca vem pegar? Elas estão bem presentes No nosso cotidiano Essa é a Cuca E ela desafia o Saci Bom Eu já dei até Algumas pistas Do que vem por aí Será que você já conseguiu imaginar Qual que vai ser o nosso tema Das próximas aulas? Você está preparado Para entrar em um mundo Cheio de histórias? O mundo Daquelas histórias Todas Que eu trago De dentro dessa mala Sempre E que elas vêm recheadas De mais histórias dentro Se você já está preparado Pode entrar comigo Entre nesse mundo De histórias Que nós vamos começar A contar agora Mas Você já sabe Qual é a história? Te dei muitas pistas Bom Mas a gente vai retomar Para a ideia principal Da música Que a gente ouviu hoje A gente falou Do Saci Pererê E a gente falou Da Cuca Você sabe De algum lugar Conhece Algum lugar Já ouviu falar De algum lugar Em que esses dois Se encontram? Já ouviu por aí? Imagino que sim A gente vai falar Então De reinações Opa Não era isso Que você estava pensando? Mas a gente vai Falar de reinações E eu já te conto Melhor que reinações São essas Mas antes disso Antes de as reinações Começarem E eu vou te contar Você está na porteira Do sítio Do pica-pau amarelo Ah Era isso Que você estava pensando Então acertou Logo Vai entrar Neste lugar Tão especial Que há décadas Recebe visitantes Do Brasil E de vários lugares Do mundo Leitores Que chegam Pela primeira vez Ou que retornam Para rever personagens E reviver aventuras Inesquecíveis Antes De encontrar Emília Narizinho Pedrinho E as muitas Outras figuras Maravilhosas Que esperam por você Do outro lado Porém Vale a pena Conversar Sobre algumas Coisas Importantes Bom Te coloquei Agora Na porteira Do sítio Do pica-pau amarelo Ou seja É lá Que a gente Vai entrar No pica-pau amarelo Quero chamar a atenção Para algumas Questõezinhas Antes de a gente Começar Tá certo Você percebeu Que pica-pau Está escrito ali Tudo junto Certo Sem aquele hífen Como é o nome Do pássaro Pica Hífen Pau Pica-pau Separadinho Aqui É o nome Do sítio Então ele Está sempre Registrado Assim Com letra Maiúscula Porque é o nome Próprio E tudo junto Porque é o nome Desse sítio Do sítio Do pica-pau Amarelo Ok Que bom Então você já Entendeu essa parte Agora eu estou Te falando De que você Está Literalmente Na porteira Do sítio É isso Está falando Que esse sítio Recebe visitantes Mas esses visitantes São os leitores Ou seja Visitar o sítio Do pica-pau Amarelo É ler Por meio Da leitura A gente consegue Entrar lá No sítio Do pica-pau Amarelo E conhecer Todos esses Personagens Tão interessantes Por isso Também está dizendo Que recebe visitantes Que já estiveram lá E estão retornando Assim como eu Que já estive Nesse sítio Lendo E agora Com vocês Eu vou entrar De novo Porque agora É junto Com você Que eu vou Visitar esse sítio Vamos conhecer Algumas questões Referentes A escrita Do livro Que a gente Vai começar Ali Em 1920 Monteiro Lobato Publicou A Menina Do Nariz Arrebitado Olha só O livro Que a gente Está lendo Não é O sítio Do pica-pau Amarelo Você até No primeiro momento Pensou que fosse Isso né Mas não é Esse o nome Do livro Eu já Vou te contar Melhor Mas quem escreveu Foi Monteiro Lobato E ele escreveu Em 1920 E a primeira vez Que ele escreveu Nessa época Ele deu esse título A Menina Do Nariz Arrebitado Esse título Mudou um pouquinho A gente já vai conhecer Outra informação Quando Lobato Escreveu As primeiras aventuras Com as personagens Do sítio O Brasil E o mundo Eram muito diferentes Não havia Televisão Celular Internet E tantas Outras Tecnologias Que fazem parte De nossa vida Cotidiana Por que é tão importante A gente saber disso Naquela época Não tinha realmente Toda essa tecnologia Então Toda a história Ali narrada Não vai contar Com esses recursos Então vamos pensar O que as pessoas Naquela época Podiam fazer Nos seus momentos De lazer Que não fossem Recorrer A televisão Celular Internet Outros recursos De que nós Dispomos no momento Você já parou Para pensar nisso Em como é que era? Você já viu também Algumas aulas Como que a gente Fazia sem televisão Não viram? É Então agora A gente vai ter que Colocar esse nosso Conhecimento de novo Em prática E a gente vai pensar Em como pode ser Então Pensem comigo Quando a gente Estiver lendo A gente vai fazer Essa associação Lembrando Que não tinha Nada disso Naquela história Tem mais algumas coisas Vamos lá Os moradores do sítio Não tem Geladeira Fogão a gás Carro Brinquedos E utensílios De plástico Veja Aqui aparece A palavra Sítio Em letra maiúscula Porque eu estou falando Especificamente Do sítio De que essa história Faz parte O sítio Do pica-pau amarelo Lá Os moradores Então Não tinham Nada disso Como muitos moradores Do sítio Realmente De outros sítios Em geral Não tinham E eu vou pensar Nisso também Para que a história Faça mais sentido Para que eu possa fazer Melhor A minha compreensão Tá E aí Pensa que Brinquedos Também não A gente precisava Criar brinquedos Se quisesse Se divertir um pouquinho Não tinha nada Muito pronto As pessoas Lá em 1920 Usavam palavras E expressões Que já não Fazem parte Do nosso cotidiano É Vamos combinar Assim Cada vez que Aparecer uma palavra Uma expressão Muito diferente Das que nós usamos Hoje Eu vou contar Para você O que ela significa Em que contexto Ela era usada Combinado? Aí assim Facilita um pouco A nossa compreensão Mas esteja Atento Para perceber Toda vez que Aparecer alguma coisa Muito diferente Agora sim Estou pronta Para tirar De dentro Daquela mala A nossa história Que Não é mais A menina Do nariz Arrebitado E sim Reinações De narizinho Lá de dentro Da mala Eu trago Todas estas versões Para você Olha aqui Eu tenho Reinações De narizinho Aqui A história É a mesma As edições É que são Muito diferentes Tá? O autor É o mesmo É Monteiro Lobato A ilustração É que muda E perceba lá Como está na tela Como são Bem diferentes As representações De narizinho Então Eu tenho Este livro aqui Esta versão Eu também tenho Esta outra Que já mostrei Para você Também Das reinações De narizinho E eu tenho Esta Que é uma Das mais novas Esta tem Mais comentários Tem explicações Para aqueles termos Que eram Muito diferentes Do que usamos Hoje E aí Ele vai ajudar Também A na compreensão Tá? Bem bacana Quero aproveitar A oportunidade Já que eu Abri aquela mala Da qual Sai várias Histórias E trazer Para você Um outro livro Do Monteiro Lobato Também Que já nos ajudou Muito Olha só O Saci O Saci É um outro livro Do Monteiro Lobato Que fala Só das aventuras Desse importante Personagem E olha Quem que está Lá atrás Na contracapa A Cuca Lembrou dela? Eu acho que sim, né? E ela está Numa enrascada Ali pelo visto Mas essas histórias Ficam para outro momento A gente vai falar Das reinações De Narizinho Você conhece a Narizinho? O que você entende Por reinações? O título do livro Era Antigamente A menina Do nariz arrebitado Lembra dessa informação? Agora Já faz muito tempo Que foi mudado Mas permaneceu Esse título Reinações De Narizinho O que é Reinações? Pensa lá comigo O que você acha Que a palavra Reinações Quer dizer? Será Que Narizinho A protagonista A personagem principal É uma rainha? Reinações Se Narizinho É uma rainha Ela reina Tá certo? Não tá? Pode ser isso? Pode ser Ou será que Narizinho É uma menina levada? Você já pode até ter ouvido Uma expressão parecida assim Ai, o fulano Tá reinando ali Quando alguém Tá fazendo Alguma Uma peraltice Não ouviu isso? Não ouviu isso? Reinações Tá reinando Então A palavra Pode estar relacionada Ao fato de ser rainha Ou de ser uma menina levada O que será Que é? Você já chegou a uma conclusão? Vamos ver se a sua hipótese Se confirma Ou não Começando com a leitura da história Pra isso Eu vou usar Essa versão aqui Tá? Que é de 2019 Aquela que vem Com algumas informações complementares Ela já começa Com um mapa Bem interessante Eu vou mostrar pra você Esse mapa Leia comigo É um mapa Do mundo Das maravilhas Você consegue Observar Como é que Esse mapa Está constituído? É Esse mapa Deve ter saído De dentro Daquela mala Que tem todas As histórias Do mundo Aqui também Temos várias histórias Você consegue Perceber? Então Nós temos A ilha de Robinson Você sabe Que Robinson É esse? A gente tem Uma baleia Ali perto A gente tem Logo ali embaixo O sítio De Dona Benta Olha ali Bem pertinho Ali No sítio De Dona Benta Mesmo No cantinho Superior Tem um chiqueiro Do Rabicó Você já ouviu Falar dele? E tem o castelo Da Bela Dormecida Por que? Será que ele está Tão pertinho Ali do sítio? Se eu atravessar Aquela ponte Eu vou chegar Na terra Das mil e uma noites Você já ouviu Alguma das histórias Das mil e uma noites? Logo ali pra cima A gente tem O castelo Do barão E temos País das fábulas Ali Já ouviu Falar nas fábulas? Por aquela representação Na imagem Você sabe Quem são Aquelas personagens? Eu acho Que é uma cigarra E uma formiga Já sabe De que fábula Estamos falando? Bom Descendo ali A gente tem O mar dos piratas Você conhece Histórias de piratas? E logo ao lado A terra do nunca Que história Se passa por ali? Você sabe Não sabe? Um pouquinho Pra cima Está a ilha Da branca De neve Mas lá Pra cima Ainda O mar Das sereias Lembra Que as sereias Eram seres Mitológicos Também Nós vimos Um pouquinho Sobre elas E lá Um pouquinho Pra cima Do mar Das sereias Nós temos A casa Da Alice No país Das maravilhas E do lado Temos Lilliput Que história É essa? Eu acho Que você Já fez A referência Veja bem O mapa Do mundo Das maravilhas O mundo Das maravilhas O mundo Inteiro Dentro Deste mundo Das maravilhas A gente tem O país Das maravilhas Com a Alice Que legal, né? Só que aí A gente tem várias histórias Conhecidas Já clássicas Algumas delas A gente até já viu Nas nossas aulas Aqui, não é mesmo? Como o caso Da Branca de Neve E da Bela Adormecida Nós estamos Percebendo Que as nossas leituras Se relacionam muito, né? Eu trouxe pra vocês Hoje Ali A história do Saci Que a gente já viu Em aulas anteriores Falei De como é importante A gente saber Como a gente se comunicava Antes Antes da televisão Antes de rádio Como é que tinha Que fazer Essas relações Que vocês também Já viram Com o professor Rodrigo E mais atrás ainda Quando nós tivemos As aulas Sobre os contos clássicos Que a gente falava Das bruxas Eu trouxe pra você Também Essas histórias A gente vai Conseguindo relacioná-las todas Como será Que se encaixa Então O sítio De Dona Benta Aqui Na nossa história Das reinações De Narizinho Essa história Começa Mais ou menos Assim Acompanhem lá Comigo a leitura Capítulo 1 Narizinho Numa casinha branca Lá no sítio Do Pica-Pau Amarelo Mora uma velha De mais de 60 anos Chama-se Dona Benta Quem passa pela estrada E a vê na varanda De cestinha de costura Ao colo E óculos de ouro Na ponta do nariz Segue seu caminho Pensando Que tristeza Viver assim Tão sozinha Neste deserto Mas engana-se Dona Benta É a mais feliz Das vovós Porque vive Em companhia Da mais encantadora Das netas Lúcia A menina Do narizinho Arrebitado Ou o narizinho Como todos dizem Narizinho Tem sete anos É morena Como jambo Gosta muito De pipoca E já sabe Fazer uns bolinhos De polvilho Bem gostosos Na casa Ainda existem Duas pessoas Tia Anastácia Que carregou Lúcia em pequena E Emília Uma boneca de pano Bastante Desajeitada De corpo Emília Foi feita Por tia Anastácia Com olhos De retroz Preto E sobrancelhas Tão lá em cima Que é ver Uma bruxa Apesar disso Narizinho Gosta muito dela Não almoça Nem janta Sem a ter ao lado Nem se deita Sem primeiro Acomodá-la Numa redinha Entre dois pés De cadeira Além da boneca O outro encanto Da menina É o ribeirão Que passa Pelos fundos Do pomar Suas águas Muito apressadinhas E mexeriqueiras Correm por entre Pedras negras De limo Todas as tardes Lúcia Toma a boneca E vai passear À beira d'água Onde se senta Na raiz De um velho Engazeiro Para dar farelo De pão Aos lambaris Não há peixe Não há peixe Do pomar Do pomar E grite Na sua voz Sossegada Narizinho Vovó Está chamando E aí Agora Você já Entrou Já abriu A porteira Do sítio Do pica-pau Amarelo E já está Começando Nas reinações De narizinho A gente já viu Que narizinho É a personagem Principal Dessa história O nome dela Já está lá No título Já traz um pouquinho A gente sabe Que são as reinações Dela Agora a gente Ainda está lá Na dúvida Se essas reinações São porque ela É uma rainha Ou se essas reinações São porque ela É muito levada A gente está Prestes a descobrir Um pouquinho mais A gente sabe Que ela tem Uma companheira Muito importante E você já deve Ter ouvido falar Dessa personagem Também Né Eu trouxe pra você A minha companheirinha A Emília Olha que bonitinha Essa Ela está bem Mais ajeitadinha Do que Aquela Está descrita Pelo livro Né Porque a gente Viu ali Que essa daqui Já está bem Ajeitadinha Né Ela já está Melhor costurada Ela tem um corpinho Mais certinho Não tem Os olhos de retros Nem a sobrancelha Estão lá em cima Viram como é importante A gente perceber As características Dos personagens Na leitura E a gente vai Construindo A imagem Na nossa cabeça Cada um Vai construir A sua imagem Então Nós vamos fazer Algumas conexões A partir dessa história Ou seja Nós vamos relacioná-las Relacioná-la Essa história A outras histórias Que a gente conhece A outras experiências Que temos Então Eu preciso que você Anote No seu caderno Tá Então você vai anotar Pra gente poder fazer As nossas conexões Eu vou te explicar Que tipo de conexão A gente vai fazer Olha lá Nós vamos fazer Três conexões Diferentes E eu preciso Que você anote No seu caderno Pra você saber Quais são Essas conexões Então a gente tem Então a gente tem A conexão Texto Texto E a gente vai Marcar depois Só com as iniciais T T Porque é texto Texto Certo? A outra É texto Leitor E a gente vai Marcar T L E a última É texto Mundo TM Anota lá No seu caderno Enquanto eu vou te explicando Como é que é Cada uma dessas conexões Tá Então anota As três tipos de conexões Que nós teremos que fazer Deixa registrado Em outro momento Que eu te pedi Você já sabe Do que se trata As conexões Texto Texto São aquelas Em que a gente consegue Lembrar De outros textos Que nós lemos A partir dessa leitura Que fizemos hoje Ou seja Com esse capítulo Que a gente começou A ler aqui De reinações de narizinho De que outras histórias Eu me lembrei Pode ser um filme Pode ser Um seriado Pode ser uma peça De teatro Pode ser uma novela Pode ser Um outro livro Que você tenha lido Um gibi Qualquer outra história Um poema Olha que bacana Então Você vai tentar Pensar Quais foram Os outros textos De que você se lembrou Quando a gente leu Este capítulo A gente também tem A conexão Texto Leitor E aí Você vai precisar Se lembrar De experiências Que você já viveu Coisa sua Olha como é bem particular Quando você estava lendo Essa história Você se lembrou De um dia Em que você foi pescar Por exemplo Pode ser Alguma experiência Que seja só sua E conexões Texto Mundo Alguma coisa Alguma coisa Que está acontecendo Ou que já Aconteceu No mundo Que você Ficou sabendo Por meio De notícias Ou de algo parecido A partir também Dessa leitura Que fizemos Tá certo? Então agora Você vai fazer Um quadro Para anotar Uma experiênciazinha De cada uma Dessas conexões Tá? Que você vai fazer Então A conexão Texto Texto Você vai colocar Um outro texto De que você se lembrou Conexão Texto Leitor Uma experiência Que você viveu E a conexão Texto Mundo Algum evento Alguma coisa Que aconteceu No mundo E que você Ficou sabendo Esse capítulo Te ajudou a lembrar De que? Anote lá No seu caderno Eu vou te dar Um tempinho Para isso Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Guarde essas conexões, elas são muito importantes para a gente compreender melhor a história e assim a gente mergulha mais profundamente no texto também. Mas agora se lembra da pergunta que eu lancei lá no começo. A que conclusão você chegou? Será que Narizinho é uma rainha? Ou será que Narizinho é uma menina levada? Por esse capítulo, você já conseguiu chegar a uma conclusão específica? Se não conseguiu, não tem problema. O nosso próximo capítulo, o capítulo que a gente vai ler na próxima aula é Uma Vez. Esse é o nome. O que será que remete? Essa expressão é usada em que tipo de história? O que será que você acha que pode acontecer na história? Pensando que o capítulo se chama Uma Vez. Fica aí pensando que na próxima aula a gente vai descobrir. Eu vou te mostrar de novo o mapa para a gente ver em que lugar da história a gente está. Olha lá. No sítio de Dona Benta. E a gente vai para o reino das águas claras. Agora você já consegue fazer algumas relações. Então não perca na próxima aula. A gente vai ler o próximo capítulo e você vai descobrir um pouquinho mais sobre a Narizinho. Não se esqueça, é importantíssimo ficar em casa, se cuidar e até a próxima aula. Tchau!